Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Contos e Encantos. A dica de hoje com relação às minhas plantas. Hoje aqui não poderia jamais deixar de mostrar também meus cactos, portanto rodear a vinheta. Dando sequência, cactos aqui é uma variedade imensa, suculentas também. Olha aí que cena belíssima participando. Show de bola, show de bola, show de bola. E aqui trevos, suculentas, vários cactos, suculentas estão aqui. Aqui também são suculentas e assim sucessivamente. Então, nos acompanha. Mais planta. Orquídea fixada na pitangueira, na fruta aqui ó. Essa daqui sua flor é amarela, certo? Essa da flor lilás, orquídea também. Temos aí várias suculentas, suculentas também. Mini samambaia, né? E também plantas e plantas e plantas. Nesse local aqui gente, vai ficar show de bola, viu? Isso aqui show de bola mesmo. Aqui são beijos de várias cores. O mesclado lá no cantinho. Pode encostar lá. Aqui é uma dama da meia-noite, que dá uma flor entre 11 e meia-noite. Show de bola. Ali ó, olha que show ali. É o beijo dobrado. Vamos mostrar aqui aos poucos, subindo. Esse ambiente aqui gente, é agradável demais. Esse ambiente aqui, quando chegarmos a mil pessoas, se Deus quiser, filmar. Você é onde, Lula? Aqui. Todo mundo vai participar aqui. Estou preparando aqui já o local. Aos pouquinhos, né? Aqui temos samambaia também. E aqui gente, olha que show. Olha que crota. Olha que cena. Show de bola. Show de bola. Show de bola. aqui. Aqui, aqui palmeira, né? Todas fixadas aqui. Quando for no final de ano, você pode colocar, né? Não, não para ficar muito pesado. Colocar as lâmpadas coloridas para o Natal, entendeu? Fica muito legal. Estamos aqui. Muito bonita. E vai ficar ainda gente. Aqui vai ficar show de bola. Tem muitas coisas também para mostrar para vocês. plantas e plantas e plantas e mais plantas. E aí, aqui é capiçanto, utilizado paixão. Aqui também serve hortelã, né? Para gripe. Hortelã da folha grossa também. Ali algumas plantas aquáticas. E aí, recebi essa muda aqui de presente aqui. Esse aqui gente, é um junco. Vou preparar esse aqui. Vai ficar show de bola. Agradeço aí a Val e a Luciano por esse presente aqui. Muito obrigado. E aqui gente, um pouco das minhas plantas. Tem mais plantas. Hoje está um dia. Choveu. Agora sol. Tá legal. E estamos aí, nessa batalha, mostrando para vocês um pouquinho das minhas plantas, das nossas plantas. Planta é vida. Certo? E estamos aí fazendo mais vídeo. Na filmagem. Luiz Artão. As pessoas têm que fazer o quê? Deixar o like. E vamos juntos e misturados, se Deus quiser. Show de bola. Plantas e mais plantas. Esse cenário aqui vai ficar bonito para vocês, né? Quando fizermos a primeira entrada ao vivo. Suspense Instagram. Estamos preparando aos pouquinhos. aqui André Leão. A você, minha amiga e meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. E aí